Música Só roubou um beijo uma vez e já ganhou Escute aqui meu amor E parei com isso de uma vez que eu não vou Você já me lançou Esse rio é de estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é o melhor de estar aqui Eu sou bom e o enganado Esse amigo é meu marco Por isso não me aposentar aqui E o caboclo é assim Você é índio vazio Eu quero que você vestir E o caboclo é assim Você é índio vazio Eu quero que você vestir E o caboclo é assim Você é índio vazio Eu quero que você vestir Bora, pausa Vem, vem, vem Você é índio vazio, tá só eu Pra cima que eu vou Bora